Salve, salve rapaziada, Diego Albuquerque, Chat Game, estamos juntos. Vamos começar a série do Uncharted 3, como eu havia falado para vocês, beleza? Família, como eu nunca fiz isso, como eu nunca fiz série, eu vou tentar fazer da maneira que vocês gostem demais, tá ligado? Vou tentar fazer o possível para vocês gostarem, beleza? Então eu vou começar do zero de novo, porque na última vez que eu gravei, deu muito barulho e eu não consegui gravar. Então vamos do zero aí, espero que vocês gostem. E vamos que vamos, velho. Como o Playstation 4 só grava 15 minutos, quando ele parar de gravar eu vou pausar o jogo, né? Voltar a gravação de novo para dar continuidade, beleza? Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Um chart de três é um jogo muito louco, velho. Acho que a Sony, sobre exclusividade, arregaçou nesse jogo, mano. Muito top mesmo. Sou fã da série, velho. Zerei os três jogos, porém como eu não tinha feito nada de canal, não tinha gravação, não tinha equipamento nenhum, então não tinha como fazer nada, entendeu? Agora eu tô tendo umas coisinhas aí, o canal tá tendo um retorno legal, tô gostando de ver. Muito obrigado mesmo a vocês. E vamos que vamos, né, velho? O canal só tende a crescer. Mão pra cima? Tá se divertindo, cara? Ah, sim, você é hilário. Bela recepção. Estão limpos. Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado. Acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata, século XVI, desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Se não se importam, como vocês conseguiram isso? Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, senhor Drake. Opa, opa, você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares? Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Francis Drake, vamos dar fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel, peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faça o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom é. Isso é irônico. Agora começa a pancadaria, rapaziada. Vamos. O melhor que pode fazer... Esse aqui é meu! Isso, é isso, sim. É! Intervisão, para cima. Vem! Seu cagão. Vamos. Não podemos descansar. Fudeu, meu amigo. Você já era. Vem, vamos sair daqui O que é isso? Você é grandão? Peguei ele Certo, vai, bate nele Não é uma boa ideia, vovô Merda Oh, meu Deus Peguei ele Ei, você derramou minha bebida Toma, por mim, acorda Vamos, rapazes, parem com isso É uma festa particular ou posso entrar? Com vontade? Peguei ele, rapazes Acabe com eles É só isso que você... O que você acha que está fazendo? Cara, isso ficou feio de uma hora pra outra Que merda É, valeu, tudo pronto Cara Isso tá feio Vamos Deixa eu me dar um segundo aqui, cara Já vou Tá certo Pronto pra mais Não, 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 não Não, não Não, não Você tá bem aí? Tá ferido? Só o meu orgulho. Vamos. Vamos nessa, Leite. Aqui. Podemos sair por trás. Peguem eles. Peguem o velhote. Então essa pra você. Nossa. Tá pronto pra ele, garoto? É. Ups. Merda. Ah, merda. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei, ei, ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Oh, desculpa. Desculpa, desculpa. Não. Fica abaixado. Olá, Victor. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com o seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Essa mulher parece a Ana Maria Braga, velho. Não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Sr. Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero que é meu. Devolve isso. Kachar! Oh, não. Oh, cala. Não! Idiota! Ah, de nada, sua majestade. Marloni, temos que sair daqui. Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê? Muito difícil gravar aqui por conta dos barulhos, velho. Muita gente fala aqui atrás, tá ligado? Criança grita, corre. Esse tempo aí, acho que o Drake devia ter uns 11, 12 anos, tá ligado? E ele já era meio lesado, já habitou lá dos barulhos de tesouro, de achar os barulhos e levar. Não sei explicar muito esse barulho. É se jogar, velho. Ele ia jogar e dar tiro. Então, que eu lembro que aqui é que eu deixei que ia achar alguma coisa aqui. E eu sei que não tá nesse andar, tá ligado? Tá no andar de cima. Mano, eu vi um tesouro aqui, velho. Agora, eu tenho que achar a cabeça daquele barulho ali, ó. A cabeça do bode ali, ó. Não tá aqui, tá lá pra cima, eu lembro. Ah, não é isso. É, tá lá em cima. Talvez lá em cima. Deve estar numa dessas caixas. Esse barulho dourado é uma chave, velho, se eu não me engano. É, tá lá em cima. Tchau. 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 Amém. Ah! Te agarrei! Ratita callejera! Suelta-me! Essa classe de gente não é bem-venida aqui! Ah! O Sullivan trabalhava para aquela mulher, para Ana Maria Braga antes, tá ligado? Ah! Quédate afuera! Pendejo! Ah! Bem, onde está ele? Que molesta! Preciso acompanhar ele! Preciso acompanhar ele! Estamos voltando aí, certo? E... Eu já gravei a primeira parte lá, eu quero ver se vai ficar salvo lá! Então eu vou continuar a gravação daqui, beleza família? Nós vamos que vamos! Vamos! Dale, espacios cuadros! Olha, Julio! Eh! Para que houve um quadro, como está? Que bom! Eu não vou deixar tanto! Até com verde para toda a vecindade! Que bom! Para os patacões, né? Obrigado. Obrigado. É, tava podre mesmo. Pra onde ele foi agora? Fogado. Onde ele tá indo? O que eu vou tentar fazer, galera, é deixar... Fazer pelo menos... Eu vou tentar fazer... É, a cada... Tipo, na semana ter dois vídeos, tá ligado? Referente a um Charter 3. Vou tentar, velho. O que ele tá fazendo? Droga! Tá trancada. Vou ter que achar outro jeito de subir. O que eu lembro é que aqui não dá pra entrar. Eu vou ter que subir nas coisas. Por que ele se viu ali? Preciso dar uma olhada melhor. Olha, não quero te apressar, cara, mas dá pra se mexer? É que... Tem uma moça me esperando. Sabe como é? Devemos ver o porquê. Que tem mais de novo novo. Tomei muito caro. Tá lutando bravo para entrar. Vamos lá. Agora eu vou me matar. Tomei. Tomei... Tomei, tomei. Tomei tomei. É assim que se faz Graças Adios, amigos Ok, preciso pegar aquela carteira Porra, não dá pra ir por ali É a chave pra abrir o bagulzinho do hotel lá Pra ele conseguir pegar o anel Ele tá passando pelo edifício Aposto que eu consigo ver ele depilhado Oh, quem é a sua amiga? Não posso me perder dele Porra, ali embaixo não vai dar Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira Ok Que bom Que nos miramos, tomaram um cafecito aí Onde onde é Marmola? Ok Está bem no bolso dele É a minha chance Depois que se andam tomar Parece que ainda temos algum tempo Tenho uma ideia Podemos dar umas voltinhas por aí Que coisa Merda Suelta-me, Diego Vamos tentar de novo Me solta Ah Foi o que eu pensei Não tente correr Você está longe de casa, filho Não me chame assim Seus pais devem estar preocupados É Acho que não Tá bom Assunto delicado Belo roubo lá atrás Você é bom Não sei do que você está falando, amor Ei Não me chame assim Mas sua técnica é desleixada Está telegrafando seus movimentos Você é louco É Você estava me seguindo por toda a cidade Talvez tenha me achado um alvo fácil Mas escolheu o cara errado, parceiro Ah, ah O que? Minha carteira Beleza Talvez a gente deva chamar a polícia Vai em frente Claro que Eles podem perguntar Por que um turista de meia-idade Está seguindo os jovens por becos da cidade Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo Enfim Tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu Tem razão Garoto A carteira Eu tentei Claro que sim Telegrafando meus movimentos, né? O museu está fechado Então é isso família A câmera parou de gravar aí que vocês viram Espero que vocês tenham gostado certo do primeiro vídeo aí Agora eu sei quantos minutos eu posso gravar na câmera E quantos minutos eu posso gravar no Play 4, firmeza? Então espero que vocês tenham gostado Tamo junto Se inscreve no canal se você não está aí Deixe seu like E tamo junto família Deus abençoe a todos sempre Chat Games Fui! 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 Vamos lá.